A abordagem da Polícia Rodoviária Federal aconteceu no KM 211, mais precisamente, posto da Polícia Rodoviária Federal saída de Rondonópolis para a capital do estado. O motorista tem apenas 26 anos de idade. Ele estava conduzindo um caminhão, foi pego numa abordagem de rotina, demonstrando grande nervosismo, o que chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal, que fez uma revista na gabine do veículo, onde a cocaína foi encontrado e os comprimidos do denominado rebite também localizados, o que valeu a detenção do caminhoneiro e o encaminhamento do mesmo até a delegacia de plantão. O Policial Rodoviário Federal Francisco Elcio tem mais informações com relação a isso. Elcio, caminhoneiro, 26 anos de idade, uma grande quantidade de rebites e cocaína na carroceria do veículo. Isto mesmo. Inclusive, não é a primeira vez que ele é pego com um tipo de remédio e substâncias. Já tem uma ocorrência registrada na Polícia Rodoviária, que ocorreu no município de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, onde ele cometeu no mesmo ilícito. A Polícia Rodoviária Federal tem intensificado principalmente a questão do extrapolamento da jornada, principalmente se o motorista está fazendo uso ou não de substância psicoativa ou algum tipo de remédio para prolongar ele, manter ele em alerta. Recomendamos, ao pegar a estrada, façam primeiramente um bom descanso. E aí você pode fazer uma jornada tranquila. É, Francisco Elcio, a apreensão do rebite, a cocaína, esse flagrante dado num caminhoneiro, um jovem de apenas 26 anos, coincidentemente, acontece no momento em que a Polícia Rodoviária Federal realiza uma grande ação em conjunto com a concessionária Rota do Oeste, que tem o objetivo de zelar da saúde do caminhoneiro. Isto mesmo. Além da Rota Oeste, nós estamos em parceria com a Secretaria Municipal do Estado, nós estamos juntamente com o DETRAN e juntamente com o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte de Rondonópolis. O objetivo é zelar não só pela saúde, mas orientá-lo, para que ele possa ter uma vida saudável e mesmo mantendo a sua atividade, quanto mais tempo melhor para nós.